Até 2027, Murat passou a ter, também, uma das cláusulas mais altas do plantel de Roger Schmidt. Ao que a bola apurou, o defesa central brasileiro fica agora protegido por cláusula recisória de 100 milhões de euros, dobrando os Euro 50M previstos no contrato anterior, que era válido até 2025. O médio Enzo Fernandes, contratado no último defesa ao River Plate, continua a ser o jogador com cláusula mais alta das águias, avaliada em 120 milhões de euros. Cerrado que está o mercado de transferências de verão, o Benfica dedica-se, agora, a assegurar a continuidade de algumas das maiores pérolas do plantel. E, depois de anunciar a renovação de Murat, prepara-se para fazer o mesmo com Florentino Luís. O contrato que unê o médio defensivo aos encarnados termina já no final da próxima temporada, mas o desporto ao minuto sabe que, tal como foi adiantado pelo jornal Record, ambas as partes estão a finalizar um acordo que permitirá prolongá-lo até junho de 2027. O Internacional Sub-21 português verá, desta maneira, recompensado aquele que tem sido um arranque de temporada de plena afirmação, no qual foi aposta a titular por parte do treinador, Roger Schmidt, em todas as 12 primeiras partidas oficiais. O jogador, de 23 anos, recorde-se, a linha de águia ao peito desde 2010, quando foi recrutado ao Real Massamá. A estreia pela equipa principal deu-se em fevereiro de 2019, quando foi lançado por Bruno Lages na história goleada sobre o Nacional, por 10-0. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se não for inscrito no canal, então se inscreva-se e ative o sininho da notificação para você receber todas as informações do Benfica. Até o próximo vídeo.